Música Tradição na paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Morada das Vinhas, aqui já está tudo pronto para a encenação da Paixão de Cristo. A gente começa com o roteiro, a gente tirou do filme do Mel Gibson, né, algumas coisas. São quase 100 pessoas envolvidas, entre atores e uma equipe de técnicos, que se reúnem há quase dois meses para os ensaios. O grupo, formado por membros da comunidade, conta a história do Calvário de Jesus Cristo. E a gente começa com a tentação no deserto, onde Jesus é atentado pelo diabo. Depois temos a traição de Judas, logo em seguida vem a Santa Ceia, que foi a última ceia do Senhor com seus apóstolos. Aqui no Morada das Vinhas, a encenação tem início às 18h30. No centro, na rua Senador Fonseca, a Associação Maria de Magdala realiza a Via Sacra, também a partir das 18h30. E na Vila Marlene, a paróquia São Vicente de Paulo, também faz a encenação da Paixão de Cristo, com início previsto para as 19h30. Convidar vocês a estarem aqui conosco, nossos personagens, para fazer a Paixão de Cristo, esse momento único na fé cristã, para que vocês estejam aqui conosco a partir das 18h30, aqui no Morada das Vinhas, em especial aqui na Escola Adelino Brandão, para que façam esse momento da vivência máxima do cristianismo. Legenda Adriana Zanotto